Fala galera do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é Renato Fungano e mais um vídeo de Hack Recode para Play 4 Chegou, e vamos fazer o seguinte Vamos ver agora qual é a próxima missão 10 Skill Breaker, ah isso aí é o golpe de pensar que a gente faz, isso aí também tá tranquilo 10, pô, se a gente fizer 5 andares, se a gente fizer 2 e 5 andares tá bom Por que cada andar tem um monte de personagens, tem que ficar tranquilo com a gente Olha lá, não acho que é a aérea Caramba, isso é ruim Diblethor E aí E aí E aí Esse é oi, ele também está Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é muito fácil agora. Double sword! O punk? Chaotic Strike! Oh, ainda não estou terminada. Vamos lá, sai, seu pequeno punk! Alô? Está descarregado. Alô? Quase que não sai, mas beleza. Aqui tem mais nada, né? Só ir para frente. No jogo do Play 2, o Shin Shin e até 99. Ainda bem que aqui passa de 99. A proposta que os K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Deu essa vantagem para a gente. Oh, vocês são meus parceiros de dança? Paraná Temos ospa! Eita, vamos lá. Vai ter uma missão nessa, o que foi isso? Eita! Apesar que não, eu já consegui, eu já consegui três daqui, tá ótimo, tem que ser dois em cada andar, pô. Falei, mas assim já tá fácil. O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Bring it on! Razor's Edge! Razor's Edge! Disaster, sword bird! Cafeira, slut! Ha! 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 E aí Ah, eu tô perto aqui, o telefone me estrape, porque ele não está pronto. Tá ocupado, o telefone me estrape. Aí, eu atendo, mas fica muito. Oh, meu Deus, vamos lá. Ok, então vamos lá. Um, dois, dois, três. Um, dois, dois, três, dois, três. Devil Sword! Razor dead! Devil Sword! Abreu! 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 Ok, pacientes difíceis! Abreu! Vamos derrubar o dragão das voador. Temos a entrar. Por quê? Porque os outros conseguem se duplicar. A CIDADE NO BRASIL 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 Looks like your luck's run out Devil Sword Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vou usar só a Bumbo! Só falta inverno do local! Bom. É uma roca de coco! Agora que já completamos a missão, não posso fazer as minhas rastas. O kentro vai abrir se o capital. Olha o nome do item, cara. Se eu soubesse na época, dá uma pegar no engenheiro aí. Brave Facebook. Agora não sei se tem obrigação de vir para a área toda. Caralho, isso é ruim. Estranho caótico! Ah, bom, você já fez tudo aí. Bem, você já fez tudo aqui agora. Não... O que você acha que você está deslizando? 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 O que você acha que você acha que você acha que você está deslizando? Esse era um top Tail напedendo... Ah Não consigo conseguir Problema não Os outros eu vou conseguir, eu vou deixar o sangue deles baixo ver Ah 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 E vou fechar por hoje No próximo a gente faz mais um andar E por aí vai Se a gente fizer uma velocidade boa Dá até pra fazer dois andares Mas tranquilo Então eu vou fechar por aqui No próximo a gente continua Um abraço e valeu